Olá amigos do canal Questione-se, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Gente, nesse vídeo eu quero falar sobre Israel, Irã e essa grande ameaça que está sendo feita agora pelo Irã e Israel está se preparando para esse conflito, porque a mudança nessa questão de guerra que Israel teve recentemente por causa do 7 de outubro, esse ataque terrorista contra Israel feito pelo Hamas, é grande, uma mudança grande, uma mudança de atitude e aí recentemente Israel fez um ataque contra um consulado do Irã dentro da Síria, porque o Irã usa uma boa parte ali como sua base para alimentar tanto os terroristas quanto para poder ir cevando ali e preparando terreno para ataques contra Israel dentro da Síria. Israel fez esse ataque, ali perderam a vida alguns generais e isso irritou demais os iranianos que prometem agora uma vingança. Vamos falar sobre isso e eu quero lembrar que antes do 7 de outubro eu fiz um vídeo até sobre esse tema e falei da possibilidade, alertei, olha o Irã, o Irã que alimenta grande parte dos grupos terroristas ali da região e tal e de repente aconteceu a guerra, então nós falamos antes então mais uma vez venho trazer aqui esse tema, alertando sobre eventos futuros que estão próximos, tá bom? Bom, dê o like, deixa um comentário, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos aí que você ajuda demais aqui, nosso canal que vem lutando tanto para sobreviver, conto com vocês, tá bom? Gente, vamos lá então, quero mostrar na tela, só antes eu tenho um recado aqui de 40 segundos para você, não pula não Você já sabe que eu amo viajar pelo mundo, já fui para vários lugares desse mundo e agora eu estou aqui nas Filipinas um verdadeiro paraíso, né? Hoje eu vivo a vida dos sonhos e talvez algo que vocês não saibam é que o meu canal no YouTube não é monetizado e mesmo assim, hoje eu tenho a liberdade financeira de poder viajar pelo mundo e fazer tudo o que eu quero sem preocupações Lindo, né? Mas isso tudo é porque eu entendi como é que a internet funciona e que qualquer um pode ganhar muito dinheiro usando a internet da maneira correta. No final desse vídeo, eu vou te contar como Bom, meus amigos, recentemente eu fiz aqui no canal, né? Uma pesquisa, na verdade, algumas horas atrás É... que eu quero fazer aqui um paralelo, né? Para você ver como é que tá As Forças Armadas do Brasil Eu perguntei, as Forças Armadas do Brasil ainda lhes representam? Comentem, né? E dá uma olhada lá, já temos aqui em poucas horas de pesquisa mais de 7.500 votos E 93% está dizendo que não, né? Porque eu tô fazendo esse paralelo com as Forças Armadas Deixa eu passar aqui Lá de Israel Pelo seguinte É... porque lá, por lá A confiança, né? Nas Forças Armadas é muito grande É realmente grande Então... É umas Forças Armadas que representam realmente a nação Que atende ali aos anseios Que está realmente vigilante, né? E não só da boca pra fora Então dá uma pesquisada aí no orgulho, por exemplo Que os israelenses têm de suas Forças Armadas, né? Bom É... vota lá O que você acha? Sim ou não? Vota lá na nossa pesquisa Depois a gente anuncia o resultado final mesmo Bem, esse daqui é um dos cartazes, né? Que estão sendo distribuídos na internet Em todos os lugares Onde eles falam A tempestade está chegando Tempestade contra quem? Contra Israel É o que eles estão prometendo Então aqui você vê A... né? O domo da rocha ali O Axe ao fundo Você tem o... O Ayatollah à frente aqui E eles falando, né? A tempestade está chegando Prometendo vingança, né? Bom, então só pra você ter ideia Eu compartilhei aqui este vídeo Que o... Hoje no Mundo Militar compartilhou na Rede X Onde ele diz Mas a Rússia divulgou um vídeo Para mostrar que destacou tropas Na fronteira de Israel Preste atenção Rússia No vídeo vemos um posto russo De observação na Síria Voltado para o território israelense Putin é o principal garantidor Da ditadura de Bashar al-Assad na Síria Com Putin recebendo em troca Bases aéreas e navais no Mediterrâneo Desde o início do conflito Entre Israel e Hamas Que as relações entre russos e israelenses Vêm se deteriorando rapidamente Isso é verdade Então veja Nós temos aqui A Rússia que Até tinha recentemente Uma relação boa com Israel E por causa da guerra na Ucrânia A coisa ficou ruim E está piorando cada vez mais Meus amigos Eu compartilhei Só dizendo assim Gog e Magog Nós estamos vendo Só se a pessoa realmente não quiser Desconhecer a palavra, etc Que não vai conseguir Atrelar uma coisa à outra Nós estamos vendo Todas essas manifestações Essas movimentações Porque nós estamos vendo A formação deste Gog Magog Que é um processo Eu chamo de um processo Profético Um processo final Porque não é de uma hora Para outra Nós estamos hoje Vendo esse processo Acontecer E dentro deste processo Nós veremos Vários tipos de conflitos A coisa esquenta Esfria Acordos Acordos quebrados Até que chegue ao seu Ápice E o seu derradeiro final Que é a guerra em si É Gog e Magog E aí É a guerra final Não é? Profetizada Bom Então só para você já ter ideia A Síria, né? Israel fez o que? Atacou a Síria Com as bases Iranianas Que agora estão prometendo Fazer A vingança A tempestade está chegando Sobre Israel É o que eles estão Prometendo Jurando vingança O Irã presta homenagem Aos generais Da das suas forças militares Mortos em ataque Atribuído a Israel Então aqui você vê Imagens, né? Que eles compartilharam Dos caixões, né? Olha lá Que foram enviados para o Irã Tá lá o Ayatollah Bandeiras dos Estados Unidos E de Israel Sendo queimadas Nas ruas Pelos Aqueles que apoiam A ditadura Lembrando que Não são todos Do povo, né? É como em todo Qualquer partido Extremista do mundo aí Que você vê Tem aqueles fanáticos Que apoiam Pode fazer o que quiser E eles continuam apoiando Bom Milhares de pessoas Reuniram-se em Teirã Na sexta-feira Para os funerais De sete membros Da guarda revolucionária Mortos num ataque na Síria Que o Irã Atribuiu a Israel Os guardas Incluindo dois generais Foram mortos Na segunda-feira Com ataque aéreo Arrasando O anexo consular Da embaixada iraniana Em Damasco Israel não comentou O ataque Mas os analistas Viram-no como Uma escalada Da sua campanha Contra o Irã E os seus representantes Regionais Que corre o risco De desencadear Uma guerra mais ampla Para além Do conflito Israel-Ramaz Na faixa de Gaza Tá vendo? Então aí Mais ampla Que ficaria Mais perigosa ainda A cerimônia A cerimônia de sexta-feira Coincidiu com a comemoração Anual do dia Dos Quds Em Jerusalém Quando o Irã E os seus aliados Organizam marchas Em apoio aos palestinos A Press-TV do Irã Um porta-voz Do governo Em língua inglesa Informou Que milhões de pessoas Estavam a manifestar-se Em todo o mundo Com manifestações Para palestinas A serem realizadas Em dois mil locais Em todo o Irã Gente Vamos lá Você acha que É um apoio genuíno A causa palestina Que o Ayatollah E seus extremistas Fazem? Claro que não Ali é só um meio Que eles utilizam De continuar minando Israel E buscar o fim de Israel Porque o sonho deles É o fim de Israel E o sonho deles O fim de Israel Bom Que seja então palestina Não importa o que vai ser Mas se tem que ser palestina Então vou apoiar aqui É o que eles fazem Essa é a realidade Porque o que eles odeiam É a existência de Israel Tá certo? Bom Seguindo aqui Nós temos a questão De Netanyahu Alerta que Vamos prejudicar Aqueles que nos prejudicam Enquanto Israel Se prepara Para a resposta iraniana Então essa é a mudança De Israel Israel agora É o que eu Eu disse até Uns vídeos atrás Cutucaram o leão A onça Com vara curta Melhor o leão E agora O leão está rugindo Essa é a verdade E ele está indo para cima Não está mais esperando Algumas situações acontecerem Está antecipando E fazendo ataques primeiros Como aconteceu agora Contra o Irã Netanyahu Prometeu na quinta-feira Responder aos esforços Para prejudicar os israelenses Enquanto o país Se preparava Para uma possível Resposta iraniana Ao suposto assassinato Por Israel Por Israel do principal Comandante do corpo Da guarda revolucionária Islâmica Na Síria Falando numa reunião Do gabinete de segurança Logo após seu telefônema Com o presidente Dos Estados Unidos Joe Biden Netanyahu disse Que o Irã Tem agido Contra nós Há anos Diretamente Através de procuradores E portanto Israel age Contra o Irã E os seus representantes Defensiva E ofensivamente Saberemos como nos defender E agiremos de acordo Com um princípio simples Aqueles que nos prejudicam Ou planeiam prejudicar-nos Nós iremos prejudicar Então Essa é a mudança de postura Por isso que ele fez esse ataque E isso não está fora Do escopo Das possibilidades Que Israel Inicia a guerra contra o Irã Ele comece os ataques Dentro do território iraniano Isso é possível Lembrando que Há um tempo atrás O próprio Israel Tinha pedido autorização Ele ia fazer os ataques Contra o Irã Dentro do território E ia iniciar essa guerra E os Estados Unidos Não autorizou Que isso acontecesse Só que O próprio Benny Gantz Que eu vou falar dele já já Ele na época falou Nós já temos a data Vai acontecer Então Pode ser que está chegando Em meio a temores De ataque iraniano As forças de defesa Dizem que não há necessidade De comprar geradores Estocar alimentos E conseguir dinheiro Porque Já começa aquele negócio Ainda mais com a internet Vai entrar em guerra com o Irã Precisa dos suprimentos Básicos Necessários Para poder Sobreviver ao que vai chegar Com as forças de defesa De Israel Em alerta máximo Para uma potencial Resposta Do Irã Ao assassinato Lá dos generais Os militares Enfatizaram Na quinta-feira Que até agora Não houve mudança Nas instruções Para civis Já que as lojas Notaram um aumento Nas vendas de suprimentos Essenciais Em tempo de guerra Olha aí O esforço Do exército Para acalmar o público Ocorreu depois Que o chefe Da diretoria De inteligência militar Das forças de defesa De Israel O major-general Aaron Aliva Disse em reunião A portas fechadas Que Não é certo Que o pior já passou E temos dias complexos Pela frente Olha o que ele está dizendo O porta-voz O contra-almirante Daniel Agari Disse em uma postagem No X Que os civis Não precisam Comprar geradores Estocar alimentos E sacar dinheiro Em caixas eletrônicos Não é necessário ainda Segundo ele As instruções Do comando Da frente interna Permanecem inalteradas Como fizemos Até hoje Iremos atualizar Imediatamente Sobre qualquer alteração De forma oficial E ordenada Então É o que ele está alertando Por quê? Porque já começou Uma certa correria Ainda não de todos É lógico Mas Uma certa correria Para ele Já está dando Esse aviso Das pessoas Estocando alimento Para o que está chegando Tá certo? Então as pessoas Já estão fazendo O que é esperto Gente Faz a leitura Correta Da situação Ele não vai esperar O Estado Dizer para ele Ó Agora sim Vá fazer o seu estoque Imagine a correria Que vai ser Quem pode Por exemplo Se eu vivesse lá agora Né Em Israel Eu estaria fazendo Com certeza Meu estoquezinho Que eu pudesse fazer ali Tá preparado Né Bunker Porque Israel Tem essa tradição De ter os bunkers Né Preparar ali certinho Porque Eu vou esperar o Estado Me dizer No 7 de outubro O Estado garantiu A segurança das pessoas Né Se salvou Muitos daqueles Que estavam preparados Para O tempo todo Como foi o caso até Que eu fiz um vídeo aqui De uma mulher Né Que ela salvou Uma comunidade inteira Ela e mais Algumas pessoas Porque eles estavam Como dizem Na gíria militar No QAP total Né Estavam prontos Para E em condições De atuar E atuaram E defenderam E mataram Vários terroristas A mulher Foi uma verdadeira Heroína Né Salvou ali A comunidade inteira Então É Eu Nesses tempos Ainda mais Conhecendo a Bíblia Eu estaria me preparando Sim com certeza Então quem está fazendo isso Que já começou Uma correria Pode ter certeza Que vai sair na frente Do que deixar Para em cima da hora Bom Netanyahu Ele começa A ter muitos problemas Políticos dentro E o próprio Benny Gantz Ele já está Pedindo eleição Antecipada Para setembro Netanyahu Está rejeitando Ele disse que é para Renovar a confiança No governo Né Então Ele está dizendo Que precisa Que quer essa Eleição Ele falou em abril Numa entrevista coletiva Para setembro De novo Então mais uma eleição Já pensou? Vai ser a sétima Por exemplo Se acontecer Em pouco tempo Em poucos anos Então Israel passa Por grandes turbulências E grandes problemas Sim Né Mas nós sabemos O porquê Né gente Nós sabemos O tempo está avançando As coisas estão acontecendo E a palavra está se cumprindo E para finalizar Mais uma vergonha Para o povo brasileiro O O Israel Kats Né Ele respondeu Se não me engano É um embaixador Né Eles De Israel Ele respondeu Assim Deveria haver Uma lei Que obrigasse Toda pessoa Que deseja Se tornar Presidente A aprender A contar Por quê? Mais uma vez O Lula Com aquela estratégia Dele de jogar Para a plateia E falar números Absurdos Né Ele estava Com um papel Com uma cola Que falava Sobre alguns milhares De mortos Né Em Gaza Mas ele Falou o seguinte Doze milhões De crianças Morreram Em Gaza Gente A população Se contar Palestino Na Palestina No mundo Se eu não me engano É quase isso Um pouquinho mais Se eu não estou enganado E ele só de criança Falou isso Mas tem um vídeo Antigo dele Que ele fala Que ele ia Para fora Para a Europa Porque tem tantas Milhões de crianças Passando fome Do Brasil Ele fala Eu era aplaudido Por todos E tal Não sei o que lá E as pessoas Próprias Que estavam com ele Falando Lula Mas isso não é possível Tudo isso Não tem como Senão a gente já está Tropeçando as crianças Na rua no Brasil E tal Mas é essa estratégia De jogar números Então você vê Hoje o Brasil Oficialmente Eu falo oficialmente Porque é o Estado Não o povo Mas oficialmente Ele se posiciona Ao lado do Irã Olha isso Ao lado de Hamas E usa como escudo Discursos bonitos Sempre isso Que é sempre Esse discurso Do amor O amor ao próximo Mas O que está acontecendo No Brasil Tem amor ao próximo Se você não Pensa como eles E se tiver Uma vírgula sua Você está na cadeia Ou está sendo perseguido Está sendo Tirado das redes sociais É o que está acontecendo Então É só para você ver O Brasil Hoje Indo assim De vento em polpa Para o fundo do poço E está cavando cada vez mais Esse poço Que não tem fim Está certo? Mas deixa a sua opinião Nesse comentário aqui É importante Deixa o seu like também Está bom? E continue aí Orando por Israel Porque é o que a Bíblia Nos diz Bom Agora Eu peço a você Que veja aqui O recado Final Que eu tenho para você Como eu prometi No início do vídeo Como eu falei No início do vídeo Descobri como posso Viajar o mundo E aproveitar o máximo Com dinheiro de sobra E isso trabalhando Em média Duas horas por dia Através da internet Só dessa forma Eu consigo aproveitar Viagens como essa Das Filipinas E sem preocupações Hoje o meu canal Desmonetizado Consequência de trazer A verdade aqui para vocês Mas disso Eu não me arrependo Mas graças a isso Descobri outras formas De construir renda E hoje eu posso viver Essa liberdade Continuando a lucrar De qualquer parte do mundo Onde tudo que é preciso É acesso à internet O meu grande amigo Thiago Que também foi a pessoa Que me ensinou Concordou em deixar Um treinamento gratuito Ensinando tudo Inclusive como ser Remunerado em dólar Mesmo morando no Brasil Você também quer viver Essa liberdade? Clica no primeiro link Na descrição Bom, recado dado Primeiro link Na descrição Essa é a oportunidade Que eu aproveitei E hoje Está aqui disponível Para você Que Deus abençoe Um grande abraço E até o próximo vídeo Um grande abraço